A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor, de nos falar, este matin, o que é escrito na esta aliança, que Nile ensinera a seu coração. Que Nile ensinera a seu fruto. Mas todos serão ensinados a Deus. Priemos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Priemos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Priemos ao Senhor Jesus Cristo. Priemos ao Senhor de nos ouvrirmos ao Senhor. Para que nós seja salvado ao Senhor. Priemos ao Senhor de nos instruirmos em tudo. A Ter precisely do Senhor Deus. Deus, Deus, você conhece o desejo do teu sangue. Você conhece os problemas. Deus, você conhece os fatos. Você conhece os tênios. Você é você que é a palavra, Senhor, e te dissipe ao meio de nós, Jesus. Seis com nós, Jesus. Dona-nos a força. Comunique-nos a perda de nosso Deus. Nós não somos nada, Senhor. Nós somos chãos. Deus, nós mandamos a assistência do Espírito. Ao nome de Jesus Cristo, 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 nos homens se criam e nos dizemos amém com as exclamations. Ao nome de Jesus Cristo, 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 ao O versículo 45, nós vamos nos lever para a leitura. Eu li o nome de Jesus Cristo. Filipe racontera Nathanael. E lhe disse, Nós temos encontrado ele de quem Moísa escreveu na loira. E o que nós temos encontrado ele de quem Moísa escreveu na loira. E então, os profetas en parlai. Na, o que estávamos, o que estávamos? Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Éterno, no capítulo 18, versículo 15. L'éternel, ton Dieu te suicidera de miljão de toi. D'entre os fracos, um profeta como eu, você lhe escutere. Ele responda assim à a demanda que tu vis à l'éternel. A a demanda que tu vis à l'éternel. A a demanda que tu vis à l'éternel. É que ce que tu vis à l'éternel, le jour de l'assemblée, quando tu disais que je n'entende plus la voix de l'éternel, mon Dieu. Que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me diz Ce qu'ils ont dit É bien Je leur suscitarai D'humilir Et leur frère Un prophète comme toi Je mettrai mes paroles Dans sa bouche Et il leur dira Tout ce que je lui commande Et il leur dira Tout ce que je lui commanderai Et si quelqu'un n'écoute pas Mes paroles qu'il dira à mon nom Et moi qui lui en demanderai Tante Exaï chapitre 28 Chapitre 8 Le verset 11 Nous lisons même A partir de ce nom du Verset 13 L'Éternel des armes C'est l'Éternel des armées Que vous devez sanctifier C'est lui que vous devez craindre L'Éternel des armes Et il sera un sanctuaire Et aussi une pierre d'achoppement Un rocher de scandale Pour les deux maisons d'Israël Un filet Et un piège Pour les habitants de Jérusalem Plusieurs trébucheront Ils tomberont et se briseront Ils seront enlacés Et prient Envers l'homme Cet oracle Et sèlent cette révélation Parmi mes disciples Nous lisons notre dernière écriture D'Ézéchiel chapitre 8 Ézéchiel chapitre 8 Ézéchiel chapitre 8 Nous lisons À partir du verset 7 Alors il me conduisit À l'entrée du parvis J'ai regardé Et voici il y avait Un trou dans le mur Et il me dit Fils de l'homme Je perce la mirale J'ai percé la mirale Et voici il y avait Une porte Et il me dit Entre Et vois les méchantes Abominations Qu'il commette ici J'entrais Et j'ai regardé Et voici Il y avait Toutes sortes De figures De reptiles Et de bêtes Abominables Et toutes Et toutes Les idoles De la maison D'Israël Au milieu De qui Il était J'Azane Il y a Fils de J'Azane Se tenait devant Ses idoles Chacun Dans sa chambre Pleine de figures Car Ils disent L'éternel Ne nous voit pas L'éternel A abandonné Le pays Et il me dit Il fera encore D'autres Grandes Abominations Qu'il Commette Et le Seigneur Ajoute L'explication A toutes Ses Écritures Et le Seigneur Ajoute Les Explications A Toutes Ses Écritures Parce que C'est Lui Le Seigneur De cette Alliance C'est Lui Les Messagers De l'Alliance Que le peuple Attendait C'est Lui Jésus Christ C'est Lui Qui nous Enseigne La parole C'est Lui Qui nous Explique La loi Les Sommes Et Les Prophètes Sans Jésus Christ Tu ne Peux Pas Connaître La Loi De Moïse Tu Ne Peux Pas Avoir La Connaissance Du Livre Ou Des Livres Des Prophètes Parce Qu'il Est Écrit Quelque Part Lorsque Moïse Était Mort Dieu Lui L'avait Enterré Personne Ne Su Où Le Seigneur L'avait Enterré Personne Ne Connaissait La Tombe De Moïse Mais Il Savait Né Moïse Était Mort Nous Savons Que Moïse Représente La Loi Pour Avoir L'explication De La Loi L'interprétation Des Écritures Tu Lois Chercher Dieu Lui Meme Et Ce jour Là Ce Dieu A Fait Apparaître Moïse Et Elie Pour Montrer Que C'est Lui Qui L'avait Enterré Dans 34 Vraiment Que Le Seigneur Vous Bénisse Parce Que C'est Lui Notre Seigneur De Ce Matin Parce Que Le Royaume De Dieu Consiste Aussi Je Donne Une Parabole En 10 Le Royaume De Dieu Est Semblable A Du Lé Vain On A M Dans Trois Mes Sur Farid Jusqu'à Ce Que La Pâte Soit Lévée On A Comparé Ça Au Royaume De Dieu Le Royaume De Dieu C'est Quoi Tu Do Comprend Que La Parabole De Jésus Sur Les Trois Mes Mes Les Paribes Dans Les Quels La Form A Mille D' Léveur Pour Léver La Pâte Et Ces Trois Mes Les Paribes C'est La Loi Les Psaume Et Les Prophets Léveur C'est L'explication Qui Vient Avec Le Saint Esprit La Femme C'est Jésus Christ Lui Mème Donc S'il Y a Pas L'explication De La Loi Les Prophets Il Y a Pas Non Plus Le Ré De Dieu Vous Ne Pouvez Pas Espérer Au Royaume De Dieu Parce Que Chez Vous Y a Pas Trois Mes 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 Se você não tem explicação da palavra Porque você não tem o que é o Senhor Porque o que há a vida éternée Que há o que há o reto de Deus Não tem que se entregar Vocês são sempre um mario Deberi-me de se marrer E depois É terminado Não Ele precisa ser lá onde explica as escrituras de Deus Porque é lá-bas que há o saludo O saludo é na explicação O saludo é na casa Ele não é sem o saludo Ele não é só a luz Então o saludo é no teor toludo Então como você vai lá-bas Agora a desirar a destination Não, você deve ainda não ver a luz da palavra de Deus. Ele diz na palavra, que há um avantage para a sagesse. Não, há um avantage para a sagesse, se você tem a sagesse. A sagesse faz viver aquele que a possui. A sagesse e existe a presidência de vida. E a sagesse é a explicação de coisas. Nós somos uma igreja para que você explique as coisas. E nós interpretamos as Escrituras. Porque nós sabemos que tem lá-mas que há tudo, a opportunity para que você comece. C'est dans la pensée de Dieu que cache la vie. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans la continuité de notre terre. Nous avons trouvé. Nous repetons que c'est un grand sujet. Ce n'est pas un sujet d'une semaine. Mais c'est au moins toute la Bible. Parce qu'on dit. Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi. On a étudié la loi de Moïse. A partir de Genèse. Depuis que Dieu disait. On commence pas à écrire le ciel, c'est la terre. Tu dois voir ce domaine-là dans cette parole-là de Dieu. Tu dois continuer la lecture même dans l'Exode. Tout ce que Moïse a écrit. Tout ce livre-là de Moïse. La Bible dit que Moïse l'avait écrit pour un homme. Et c'est fait, c'est maître déjà à prêcher ses sujets. C'est maître à prêcher ses sujets. Donc c'est prêcher toute la Bible. Alors que c'est impossible pour qu'un seul homme le fasse. On dit, c'est lui dont les prophètes ont parlé. Donc les prophètes ont parlé de cet homme-là. Dans les livres des prophètes. Tu dois voir cet homme-là dans les livres des prophètes. Ce n'est pas nous disons que c'est un grand sujet. Et cet homme-là, on avait dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ seul. C'est pourquoi lorsqu'il a rencontré des disciples sur les chemins d'Emmaïus. Il a posé la question. Pourquoi vous entretenez-vous ? Ils ont commencé à lui parler. Ils ont dit que tu ne sais pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Et tu y es le seul à Jérusalem qui ignore cette histoire. On dit que nous pensions que ce serait lui qui délivrerait Jérusalem. Voilà, c'est déjà trois jours. Et les phobes disent qu'il n'est plus dans sa tombe. Et Jésus a répondu. Là, à quoi c'est qu'on dit les prophètes ? Ne fallait-il ne pas s'accomplisse ? Tout ce qui est écrit dans la loi ? Que le Christ devait souffrir et entrer dans la gloire ? Voilà ce qui a été écrit dans les prophètes. Les souffrances du Christ et la gloire du Christ. La Bible est dit que le Christ est commençant par tous les prophètes. Ce soir-là, il a commencé à les expliquer ce qu'il est concerné. Avant que nous venions expliquer ça, il a commencé à les expliquer ce qu'il est concerné. C'est comme ça qu'on explique. Parce que l'homme est là, il a la compréhension. C'est pourquoi il a pris cette méthode de commencer par Moïse, les prophètes, pour les expliquer ce qu'il est concerné. Maintenant, qu'est-ce qu'on a lu dans les prophètes ? On a lu dans les prophètes qu'on a dit que l'éternel lui-même sera un temple. Au cours de la semaine, on avait déjà eu le temps d'expliquer. Toi qui ne veux pas tuer en retard. Il doit y avoir que l'enseignement habite à toi en bon amont. Parfois, tu restes à la maison sans rien faire. Tu ne veux pas venir écouter la parole. C'est à ton désavantage à toi-même. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Tu dois connaître ces choses. Parce que ce sont ces choses qui vont t'amener à la perfection. Toi, tu dis seulement même lorsqu'on te dit que tu auras de l'argent. Toi, tu dis seulement même lorsqu'on te dit que tu seras marié. Tu auras de l'argent. Et la Bible dit que les mystères de Christ sont des grands trésors. Ce sont des grands trésors. Pourquoi Paul disait que les pauvres nous enrichissons plus? Parce qu'il prêchait le mystère du Christ et ce mystère va donner la foi à ceux qui les attendaient. Nous devons avoir une autre manière de voir les choses de Dieu. Parce que sans l'enseignement, on ne peut pas marcher sur ce chemin. On ne peut pas arriver à Kana où nous allons. Parce qu'Israël pour sortir d'Egypte il a commencé la marche. Il ne devait pas sortir ce chemin comme ça. Il devait prendre avec eux le zoo de Joseph. Il devait marcher avec les os et j'en sais pas avec eux. Parce qu'on l'a même étudié à l'école. Les os ou les squelettes de l'homme c'est ça l'ossature du corps. C'est ce qui donne la forme au corps humain. Sans les os tu vas tomber comme une masse de chair. Donc ça n'est pas qu'il y a qu'il y a à l'école avec une masse de chair. Parce que tu ne sauras pas marcher et Dieu le savait lorsqu'ils voulaient sortir ils ont pris les os de Joseph avec les os de Joseph et ils sont arrivés jusqu'à Kana. Non, c'est pas comme les os de Joseph c'est l'enseignement. Les os de Joseph ils vont t'arrêter en chemin pour former Ève mais il a pris la côte d'Adam c'était l'os avec ça il a formé la femme mais c'était dans l'os là qu'il y avait le souffle de Ève Il n'y a aucun écriture qui dit que Dieu souffla dans la femme non La fille était dans cette os là de C'est ça l'enseignement Tu dois désirer l'enseignement parce que toi tu es très chaud quand on te béni des choses matérielles L'enseignement aussi c'est une bénédiction Il a participé à que les amis n'y prend boli La Bible l'a dit Réjouissez vos petits troupeaux Parce qu'il n'a plus à Dieu de vous donner le royaume Les royaumes c'est l'explication des choses Les seigneurs l'avait arraché à certaines personnes pour te le donner Il n'y a pas de vêtements Il n'y a pas de vêtements Il n'y a pas de vêtements Lorsqu'ils ont labouré Lorsqu'ils ont labouré avec Saint-Géris Lorsqu'ils ont labouré avec Saint-Géris Lorsqu'ils ont labouré avec Saint-Géris ils ont reçu l'explication Samson est allé tuer certaines personnes Il les a tués Il a pris leurs vêtements Ils ont donné ainsi qu'ils ont les vêtements C'est pourquoi il est dédié Le royaume vous sera enlevé Il sera donné une autre notion qui aura l'air Vous n'êtes très chaud aussi à connaître ces choses L'assemblée des sœurs c'est l'assemblée des frères des sœurs qui cherchent la connaissance Dans la connaissance qu'il y a tout il y a le royaume C'est le Seigneur qui cache l'explication des choses Il finit pour toi Frère Il a caché l'explication C'était fini pour lui Il a reconnu l'état de sa visitation C'est pourquoi le prophète dit L'éternel viendra Il sera comme un sanctuaire Mais lorsqu'il viendra comme un sanctuaire Il sera aussi une pierre d'achoppement pour les enfants d'Israël Il sera un filet pour eux Il sera un piège afin qu'il soit pris dans le filet qu'il tombe qu'il se brise Pourquoi ? Parce que le Seigneur n'avait pas donné l'explication Nous voulons directement attaquer notre enseigneur C'est-à-dire que le temple c'est Jésus-Christ Lui qui était le sanctuaire Lui qui était la maison de Dieu Véritable maison que Salomon avait bâtie Afin que Dieu puisse exaucer le peuple On avait donné une précision C'était vraiment l'adresse de Dieu Il voulait donner une adresse à Dieu Parce qu'il avait dit Dieu veut habiter dans les ténèbres Et moi chez lui ai bâti une maison Comme Dieu est dans son vouloir Sa manière d'être Il aime habiter dans les ténèbres Il aime l'obscurité Il aime se cacher Quand il se cache Quand il se cache bien aimé Personne ne peut le trouver Pourquoi ? C'est pourquoi je te conseille Si Dieu venait te dire Mon fils faisons les jeux de cache-cache Quand on était petit Là ils se cachent Non Les autres se cachent Et là il est en train de les retrouver un par un Si Dieu t'appelle dans ces jeux il ne faut pas accepter Même si lui On l'appelait ça vous voulez Même si lui il te dit que toi commence il ne faut pas accepter Il faut lui dire que toi tu as 7 yeux 7 yeux là la mise sur sa Il ne faut pas qu'il Dieu s'est caché Il ne faut pas qu'il Il ne faut pas le retrouver Il ne faut pas qu'il Il ne faut pas qu'il s'est révéler Nous sommes heureux parce que Dieu s'est révéler à nous Il ne faut pas que Dieu s'est caché Mais moi J'ai mieux bâti une maison pour que ce soit sa d'honneur éternellement J'ai voulu bien Ce temple là fuit des troupes Par les Babyloniens Si on avait rebâti ça Il roi dans la Bible dans Daniel Oui On a encore renversé ces temples On a encore rebâti les temples Et quand tu dis c'est venu On a encore détruit les temples Et aujourd'hui on s'est trouvé ce temple là Il y a la mosquée de Mishima Salomon avait dit C'est qui devait être la maison de Dieu éternellement Et qu'est qu'on est qui est Dieu avait jossé la prière il était sans vie dans la maison et l'explication des écritures est nécessaire C'est temple là qui était une maison éternelle et de Dieu L' temps de Salomon c'était une maison comme ça mais en réalité on parlait du corps de Jésus Christ parce que Paul dit qu'on était saint verset 19 car Dieu était en Christ et réconcilia le monde avec lui-même pour montrer qu'elle est pleine de Dieu où Dieu habitera éternellement où les gens le peuple viendra chercher Dieu pour le pardon de leurs péchés où le peuple viendra chercher Dieu pour être sécurisé dans leurs problèmes aujourd'hui c'est Jésus Christ il a prêché ça il a été pris ça c'est temps en trois jours je l'élevé les les ils ont dit qu'on a fait 46 ans pour bâtir l'État en trois jours que tu vas rémattir cet homme je vous 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 n'avez pas compris cette parole de Jésus c'est Jean qui a témoignage de ça après avoir le Saint Esprit il dit que Jésus parlait du temple mais son propre corps Jésus s'est donné le végétal temple il sera la maison de Dieu la maison de Pierre mais le prophète avait annoncé ça l'éternel sera un sanctuaire mais quand il viendra il sera une pierre d'achoppement pour les deux maisons d'Israël pourquoi il sera une pierre d'achoppement un rocher d'Israël pour les maisons d'Israël parce que quand il est venu je vous avais dit une chose que les juifs ne s'étonnaient pas de ce que le Christ aussi naîtrait mais le problème c'était la mort du Christ je vous avais donné l'écriture de Matthieu chapitre 2 lorsque les mâches envient l'étoile de Jésus ils se sont rendus à Jérusalem pour dire à Herod qu'on a vu l'étoile d'un roi qui est né Herod a fait appel au sacrificateur les sacrificateurs étaient aussi des incrédules il a posé la question à Kizan tous les christs devraient naître s'il ne fallait pas que les christs soient nés dans la chair le sacrificateur aurait dit qu'il est écrit dans la loi direct le qu'il s'il se par les écritures les christs devraient naître avec les christs ne dormons pas nous sommes venus à la parole de Dieu c c c c c c c Se não é o Propheto, o Cristo é de Venha. Não é o problema. Moisés também dizia, que Deus nos suicidou. No meio de você, um Propheto como eu. E eles entendem o Propheto. Esse povo deve naître Isso não é o problema Mas não é o problema Não é o que não é o Vierge Isso não é o que não é o Vierge Porque a gente com a propriedade Que a Vierge infantil Porque a gente com o Vierge É o que não é o Vierge Ela vai naître É que não é o Vierge Que é o Cristo é nê Depois de um tempo, eles foram fugir em Egipto Quando eles foram voltados, eles não foram voltados em Galiléia Em Galiléia, uma pequena cidade chamada Nazareth Quando eles foram voltados em Nazareth, eles foram voltados Eles foram voltados em Gavid A Bétheléia, ele foi voltado em Gavid A Bétheléia, ele foi voltado em Gavid A Bétheléia, ele foi voltado em Israël Agora, quando ele começou a marchar, ele começou a falar de sua morte A Bétheléia, ele foi maisonou A Bétheléia, ele foi voltado em Gavid Ele foi voltado em Gavid Ele foi voltado em Gavid Explicemente, ele foi suprir Ele foi�, ele foi voltado em Gavid Pois irem, ele foi voltado em Gavid Talvez eles foram feit E que Messias, nos meus filhos, não faziam isso. Para que eles não faziam isso. Ele levou a apenas o Messias que virem para o liberar. Para que eles não faziam isso, o Messias que virem para o almoço. Com deslux, no gembo, ele deslizante, porque ele diz no escritorio também. E eles não faziam isso, como eles nos carregam. Mas eles não faziam isso, mas eles virem para o almoço. Por que Jesus falou de sua morte? Jesus disse Mas nós temos aprendido pela lei Que o Cristo não morre Ele morre eternamente Mas como você diz que você deve morrer? Você diz que o Senhor morre Mas como você diz que As palavras E as escrituras de profetas E que pode ser um piêche Ele é um piêche de choquement Para eles Vamos ler Paul No Romains capítulo 11 Nós vamos fazer um pouco de língua Vamos ler e assim Vamos ler e assim Romains capítulo 11 Versículo 1 Versículo 10 Versículo 10 Versículo 11 Versículo 11 Versículo 11 Eu li no nome de Jesus Cristo. 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 Deus, a-t-il rejeitado o seu povo? Lá de lá. Car eu também sou israelite. E a postérité de Abraham. E a tributo de Benjamin. E a gente fala de gente que o Senhor fez graças em 호ç getala bí respiramento. É, ainda estamos noiro mas que Deus else porque a-t-il rejeitados? E o Senhor é? Eu s ? Então, Deus pede remua-t-il a da verdade? É o Senhor. São? Awóstico! É? E o Senhor by amerca-te? Amém Deus n'a point rejetado Son peuple Ele a conu d'avance Não sabe-o Não sabe-o O que a Escritura Porta de Eli Como ele adresse A Deus Essa plainte Contra Israel Seigneur Eles ont tué Tes Prophetes Eles ont Fez renverser Tes hortel Eu sou resté Moi seul E ele Cherche apontar La vie Mas quele réponse Dieu lui fit-il Eu me sou Reservé 7000 Hommes Quem não Poi fléchi Le genou Devant Pâle Oyo Bafu Kamela Kipal Te Eu Kaskon Dengue Nimi Azo Interpreté De 45 De même Aussi Dans l'Etat Présent Présent Dengue Moc Dengue Dengue Moc Dengue Moc Yalelo 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 Reste E Yalelo Moc Dengue Moc Yabato Vaticalismo Selon L'élection De la Grâce Il Faut Voir Que Le temps Où Jezabel Régit En Israël Il A Présent Fausse Adoration De Mal Il A Tu Tous Les Prophets De Dieu Dengue Dengue On Explique Ça Aussi Comme L'Etat Où Israël A Rejeter Jésus Mais Les Petits L'Ombres Qui étaient Restés Attachés A L'Eternel Ils Sont Considérés Comme Les Juifs Qui On Crie En Cette Grâce Pierre Jean Paul Et D'autres Ju C'est Ce Qu'il Est A Très Lé Lé Amen On Il Oh Verset 6 C'est Par Grâce Ce C'est Par Les Hommes Quoi Donc Ce Qu'Israël Cherche Nous Allons Maintenant Là Où On Allait Il N L' Obtenu Mais L' Il A Obtenu Tant D Les Autres Et Engerci Donc Il V Ele vai dar uma escritura para apoiar a situação dos jovens que não tem cruda. Para falar dos jovens que não tem cruda. Que se são heurta contra a piedra. Que se são brisa. Ele vai dar uma escritura de David. O versículo 8. Ele vai dar uma escritura de assombração. Os olhos para não se ver. E os olhos para não se ver. E David diz que seus tablas são para eles. Um piége. Um filé. Um ocasião de chute. Um ocasião de chute. Um e uma escritura de si. Um pedido. Um pedido. Um pedido. Um pedido. Um pedido. Um pedido. Um os dias para não se ver. Um pedido. Mas como um o que é o que é Israel? Mas como os quais são os que são almas de Israel? E quando o qual é a batida, o barrilha, a corrompida, o messa? E quando o litoral tem uma mesa na barrilha? Mas quando o meu trabalho, que significa que ele tem uma barrilha na barrilha. No seu papel, não são por um bíge. Mas como podemos explicar esse idioma dos profetas? Mas eles podem comer Para que seja um peixe É explícível, irmãos Porque a saúde, é a palavra E Israel teve como nourritura A Lois, Epsos e Prophets É isso? A vida de Israel E ele não é manchou o que Moisés e o Prophês trouvam. Se o que você diz não está na lei, quem não está na lei, quem não está na lei, ele não está na lei, ele não está na lei, ele não está na lei. Ele tem uma maneira também com você. Você pode ver a maneira de viver com as pessoas do mundo. Mas isso não está com o ensinamento. Você pode ver a maneira de viver com as pessoas do mundo. Se você está na lei, ele não está na lei, ele não está na lei. Ele não está na lei, ele não está na lei. Ele não está na lei, ele não está na lei. Ele é chamada a comer a comida que é a evangelista. Se o que você faz isso, ele não está na lei. E se todo mundo faz isso, e se você quiser dançar, você não está na lei. Não confesse isso. Não confesse, não não está na lei, ele não está na lei noriguário, para violer a justiça. Não está na lei. Não está na lei, ele não está na lei noriguário, para morrer, para morrer a paz. Não quer você ficar sem. Minha palavra de Deus é o maior número! É assim que nós conhecemos os dias. Quem é você me responde, como o Senhor? Eu estou falando o seu nome. Eu estou falando o nome do mundo, vamos ver um féticheiro. Porque não é a palavra de Deus Vamos ver o Prophete que faz morrer no chão de l'eau Em mudançar de igreja Em mudançar de igreja Porque aqui não há solução Eu vou dizer que ele também marcha com Deus Mas ele também tinha problemas Mas ele tem que me devem me dar uma solução Mas ele também escolhendo um barulho Ele também não entra o fracas Mas nós somos homens Não esperem um combate Não se tornam um burro Então não se tornam um barulho Mas pessoas que estão conquistadas Mas eles são governos Mas eles são confiáveis Mas ele também tem que combate Mas eles estão pelos homens Mas vocês que estão com os homens N'ajustaram mal A qual é a a bora? Justo porque seu marido estava devenu velho. Mas ele conseguiu perseverar. Só que ele conseguiu ter um filho. Deus fez tudo o mesmo a seu tempo. Isso foi o que ele passou aqui. A vida disse que Deus estava com você? Você está com Deus Deus que guarda a palavra Deus que guarda a palavra Você não tem a salisadoras do que Cristo Ele é o Senhor É a identidade que Deus A morta a palavra e o Colin o Senhor está no nome se você entra no igreja não se vê no lugar ou não se vê no jeito não se vê na igreja não se vê no prêmio se torne-la se você quiser salvar a tua alma se você entra no igreja se você entra no igreja Na minha visão e desenhada mantendo. Em humilho. Como uma pirâmide. Depois algumas fotos de amérito. Quem vai te ouvir? Pelo que não toda a Parker kençãs estáv droguas? Por que não digna um dia. Eles gueram Huitas plates... São as . Quem é matéria Latina? Calma? Quem sabe . Eles fizeram pessoas que eles vão fazer at$2 do meu com Deus O qual ele não porta uma palavra já não fica escuro Físaria quekmup realidad não aucun lire Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. o pessoal que eles analisam nascão o pessoal de vocês eles atualizam, viajar o pessoal do que vocês olhem indignassem Os garais vão lancer cada uma com ac Além этого de vocês do que sich Nós não somos todos os mesmos, nós não somos os mesmos. Por que tu pries lá onde a fome prêche, para descender todos os dois nos ferros. Por que você viola os commandos dos apóstolos? Por que você quer dizer que você quer dizer que a palavra de Deus? Por que você que o Senhor ignoram os mandamentos dos apóstolos? Por que você quer dizer que o Senhor épausse? . . e aí Jesus responde assim porque eu comecei nesse sentido você que Придes para você que Deus conhece não pode ser agitado por tudo que você o vê por que você conta porque você vê dessa pessoa Deus oferece tudo tudo Sabeça tudo Tal você ouve машas visitas a palavra que eles possam nos cria por que vocês podem te dar porque isso não custa nada o que custa para Deus é o saludo ele é muito feliz com isso para o saludo ele faz a seleção ele é realmente que Jesus é o saludo ele é o saludo ele é o saludo ele é o saludo ele vê o saludo ele é o saludo ele é o saludo ele tem saudades ele não dê o saludo ele deve passar para o saludo Você tem que dar alguns... Então, tem que ter um установido lá. Que você, Silvia, você quer dar um aí que você está겨 dizendo, porque você não está publicando em quando sabe o que você please, porque você não se leve a levar ela. Queridos activities, você se lembra daqui mesmo, porque eles sabem que há a possibilidade de ir lá por esse lugar. Você já está eica para lá por cima e ela Xaira, se consegue uma com�я no cleanse daqui de nouveau. Você quero irá a fazer alguém aqui. Ou se unreliçoe não vai lá? Não, mas você vai fazer a política. Isso é já um caminho que Deus está fazendo. Você vai lá longe do Senhor. A política é um culto de homens. Um culto de homens lourdes. Não fale mal contra os fundadores. Não fale mal contra os fundadores. Você vai lá longe do Senhor. Você vai lá longe do seu nome. Você vai lá primeiro efter o nosso destino. Você vai lá пожire na palavra de Deus. Você perdeu muita decisão que vem a torr-se a palavra de Deus. Eu tenho a dizer a gente que esta política política aqui é mauva, mas não tem a política de entender que há outros políticos que não são mais animais. Mas os americanos fazem algumas coisas ruins. Existem todas as políticas itens em uma política política, eles fazem algumas coisas ruins. porque a política não se tem até agora mas dessa política se a política de sombra é boa não há mais a esperança do robo tessas ou a terra está aagiando assim se for o governo não faço o sistema aqui do mundo não fique para cobrancar não fique para cobrancar o governo do povo não fique para que aconteça pode fazer dano A願indo que o revento feelings come chegar People say Eles vão priega que no reino vier Que ta volonté seja feita na terra como no ciel Essa é a luta a priada de Katrina Que a sa�ure de Deus së feita na terra como no ciel Mas isso significa que esse voluntário não está ainda acolhido. A nossa prição não está ainda exigindo. Se sur a terra, você vê des injustices. Um frere não pode ser um partido. Ele não pode ser um partido. Ele é ali, ele é de paz. O que há bonninho é? Não há economicidade. Quilde que nos senhores, trade aacoins a seus conservos. Como nos senhores, o pessoal que não é conhece. Que isso assemble. Como passam os irmãos, porque que a constitutional morte não, estamos de pejor, que tem a vencido que o poder de esse mundo não há a justiça que o poder de esse mundo ele mantém o povo mas não conflou por a democracia nós, nós estudamos a democracia a escola o poder do povo para o povo o poder de esse mundo e não falo porque o poder de esse mundo é que o poder de esse mundo e depois eles são des regimes os sistemas dos países os mais eles são mais que quando são eles são mais que eles são mais eles são mais Não, mas não é ruim, mas é ruim muito. A gente ama a perfeição. A perfeição será a palavra de Deus! Eu não posso fazer isso. Você deixa a senão que os interesses da vida. Eu acredito que o Senhor é confortável a ver a verdade aqui. Mas eu sei que o Senhor é envolvente a perfeição. Ele é afirmado a perfeição do quadrado. Deus se dar. Eu não diria que isso seja a verdade. Eu adorando que isso seja o mesmo. Eu adorando que isso seja o mesmo. Eu não sei se você com o que você sente o Espírito. Seu que você sente o mesmo que isso seja o mesmo que eu sei, os homens são infalíveis. Mas o Ex-File com a sua vida. Seul é a�uda a palavra um facto. Como vocês estão falados, vocês estão falados com o coração. As salariats dizem-ongas, não confieis ao coração. Eles não têm que o nosso coração seja a paz. Eles não podem não sopar. Enquanto há o que vocêodes? Eu vos diria de coros também, talvez ele possa desenvolver. Enquanto há que você morreria contra a eleição? Não. Você tem outros sentidos? Você tem que sentir isso hoje? Se fazer com isso, eu tenho que ser saudável. Não ent codecas com essas coisas. Não entenda pense que há alguma coisa. Pense-se em Deus. Obrigado. Pense-nos em Deus. Espere para as autoridades. Pense-nos em sagesse para que nos deuces uma vida peaceful. Apesar do mundo alguns dos outros a como o povo não vos dizembre que não você possa. Então eu sou que você consegue ser umaことa. Para soutenir os oposits. É contra a palavra. Eu sou pra você, porque você tem uma mal dirigida. Nós não disse a fraga. Vai me fazer e fala do mundo que ele não tem, eu vou fazer o mundo que você tinha, nós adoramos a possibilidade de azzas. Sim, isso é a信ido. Nós já nos aproximamos de tempo mais há um bao tempo de mitos em siles. que se culpem. Mas isso é de você diminuir a fé. Como a fé passada? Ele não pode ser um politico. Ele não pode fazer a conquista para o poder do mundo. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou fazer os esforços para não entrar em política. É um esforço que guiaia todo o mundo. Que guiaia, que guarda, que é o mesmo que o Espírito que não faz. Isso vai diminuir o amor de Deus. Porque o Senhor vem logo. Quem é o que Deus vai ser batido no ensignamento? Tu dois guardar o ensignamento. Tu dois vir sufrir o ensignamento? Porque o tempo não tem o tempo. O que o Senhor está tentando dizer, ele diz assim, ele diz, guarde-se que tu as, ele diz, ele diz a l'église de Philadelphia, em affordable 3, vers license, ele diz, guarde-se que tu as, ele diz, ele diz, guarde-se que tu dễjos, ele diz, ele diz, qu tu quanto? O meu lado é a minha, minha servidora é para ter que nas mãos. Você diz que você tem. Você tem o quê? Você tem a dílho. Você tem a dílho, dílho, a dílho, a pílho. Mas há muitos lá dentro que vocês querem te prender sua servidora é para Então, o Senhor está te mostrando, por essa passage, você está lá, você está já a corão com você. Isso é isso que ele disse, que ninguém vai te prender da corão. A corão, a recebido quando você terminou o combate. A corão, a recebido quando você terminou o combate. Então, você vai te dar a pedaile, te dar o troféu, você vai te dar a vincu, e você entrar na joia. Mas você diz, você já está na corão, mas o que você resta, você está na corão com você. A corão que você está na corão, você está na corão com você, 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 É difícil que você possa falar de coisas de Deus com ele. Se você estiver com ele quando você quer falar de coisas de Deus. Eles vão te separar de Deus. Você vai te separar de Deus. Você vai te separar de Deus com ele. Você vai te separar de Deus com ele. E eles vão te separar de Deus com ele. Você vai te separar de Deus com ele. Você vai te separar de Deus com ele. Isso é o exaltamento do Senhor. Por dentro do que o resta, o que resta. Les filhos, os bores, os casos, as masos. Você vai te separar de Deus. Você vai te separar de Deus com ele. Você vai te separar de Deus. Você vai te separar. Deus vai te separar de Deus com ele. Mas o que ele vai te separar é o Senhor. é muito importante porque estamos muito em Fukunos para não ter a palavra é todos nos igleses que nós conhecemos os que nós conhecemos os que nós temos que chamar as Prefえて des Disciplinos mas hoje nós estamos comendo e aí Nós não queremos que a gente seja assim. Nós não queremos que a gente seja assim. Nós queremos guardar a palavra de Deus. E mesmo o ensinamento. Nós não queremos que a gente seja difícil. Você não comprena. Você pode fazer essa questão. Vamos explicar. Nós estamos aqui para isso. Nós nos vamos quejamos para você. Porque tudo o que Deus drei é de vocês, é uma perfeccion. Nós somos santos enfermos pelo dia do Senhor. Nós não somos santos enfermos pelo dia do Senhor. Nós não somos prazer contra o plástico. Nós somos prazer contra o plástico. Nós não somos prazer contra o plástico. Nós somos prazer contra o plástico. Eu vou me quitter de meus diversos serviços Quando os pares seriam devenu uma offrande agréable à Deus Isso é o ministério E nós trabalhamos até apresentar os jovens Os jovens de Deus Os jovens de Deus Os jovens de Deus não tem nada que l'ahora me dica não tem nada que eu fico o no gravar ele não é isso ele não tem nada ele não tem nada a ouvir o Senhor ele não tem nada que Deus pois há a Bíblia o inimigo o Senhor Sua mulher entendeu que Jesus fez a pessoa ganar um grandeza. Tchimabi-a que a pessoa ganar o melhor, não? Seu pai disse que Deus fez a palavra para o senhor. Ele disse que o Senhor ganou o que eu não faço. Ele disse que ele fez um direito de fazer o melhor. Ele disse que ele fez para ganhar uma palavra para quem. Ele disse que ele fez a possibilidade de ganhar alguém. Ele disse que você ganou ninguém. Ele disse que ele fez um filho que fez a palavra para nós. Ele disse que ele fez uma outra. as plantas, as mijas, as perles, tudo isso é charnel não é a doctrina dos apontes o homem que é trouva-se com todas essas coisas, Jesus vai dizer que não era Deus eles não fazem uma professora de servir de Deus eles não fazem uma professora de que mesmo a professora é é a verdade? isso é a que o bíblas diz há não 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 a bíblas, a bíblas de servir de Deus eles não estão vendo o exterior que convém a sainte d'Egada eles não estão vendo o exterior que convém a sainte d'Egada eles não estão vendo a sainte d'Egada Paulo, Paulo, Paulo Quintena sind Paulo Alexandr kaldete Paulo 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 2 3 3 5 5 não é sólido nunca se vende quando você está em Dêôs agora você está em Dêôs não tem o que você está em Dêôs não tem o exterior que convie a na Sintyc é que você está em Dêôs é que eu estou na parte da minha vida aqui em Dêôs na parte das bães israelitas aqui em Dêôs é que estava a verdadeira e eu vou te dar ao Senhor a Deus do Senhor mas eles não haviam as profissias sobre a crise que eles sofrem e eles explicavam que era uma pedra de achatamento para eles mas essa uma pedra de achatamento para que você seja sauvado e quando você a saúde não tem que não tem que vc e que vc tem a medo é a coisa a explicação a se eles tiverem você tiverem tiverem se você não Deus vai te dar a força e a criação. Deus vai te dar a capacidade de soutenir a palavra. Porque a palavra é um fardeau léger. Se você sentir que a palavra começa a devenir um fardeau para você, você tem que a palavra. Jesus vai te dar a força e a um fardeau para você. Mas seu fardeau para você é léger. Você tem que a capacidade de adquirir a palavra. Você tem que a palavra sempre na palavra de Cristo. Você tem que a palavra de vida de maneira a oferecer a palavra. Você tem que a palavra de Deus. Você tem que a palavra para você. Você tem que a palavra para você. Mas você tem que a palavra. São todos que serão sauvados E o Senhor Jesus Cristo É 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 o Senhor Jesus Cristo Nós vamos imprimir nos têtes Nós vamos nos entoncer Um cantique Des supplications a Deus É o Senhor Jesus Cristo 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 Amoraiyo, Jesus, amoraiyo Amoraiyo, amoraiyo